O que é a sessão? O que é a sessão? E, por se disponibilizar, há uma discussão aqui com as investigadoras e investigadores do SESI, não só o que eu vejo lá, as pessoas que não são do SESI e que vêm aqui ouvir a Ivone Gebara, o que muito nos alegra. Eu vou muito brevemente, antes de dar a palavra à Ivone, vou fazer uma apresentação. A Ivone é, de facto, uma figura ímpar no campo intelectual, do pensamento teológico, das ciências, das religiões, mas também pelo seu percurso de vida. É licenciada em Teologia e Filosofia, doutorada em Teologia e Ciências Religiosas pela Universidade de Louvaino. Foi professora durante... em Filosofia pela Universidade de Louvaino. Foi professora durante cerca de 20 anos no Instituto de Teologia do Recife, depois foi professora em várias outras universidades, na Universidade de Colômbia, na Universidade de Louvaino, na Universidade de Ottawa, no Canadá. Estou certamente a esquecer-me de várias. É autora de uma vasta bibliografia, cerca de 40 títulos publicados, para além de muitos artigos, artigos científicos, artigos de opinião. Temos aqui alguns livros recentes da Ivone, que depois estarão à vossa disposição. A Ivone também tem, e é isso que interessa salientar aqui, um percurso de pensamento verdadeiramente notável. É uma pioneira das teologias feministas, dentro do movimento que, sobretudo na América Latina, ficou conhecido como Teologia da Libertação. Talvez a Ivone depois nos possa dizer um pouco o que é isso, e qual o lugar das teologias feministas dentro desse movimento. Mas a Ivone foi, de facto, pioneira, desde o início dos anos 80, na introdução de um pensamento feminista, e depois, um pouco mais tarde, de um pensamento a partir da perspectiva do género, na reflexão filosófica e teológica da Teologia da Libertação. Houve consequências disso? O Ivone viu o seu percurso pessoal afetado e corajosamente enfrentou as consequências que as suas posições suscitaram no ser de uma igreja católica totalmente conservadora, patriarcal. A Ivone sofreu um silenciamento no início dos anos 90. Durante algum tempo foi formalmente proibida de dar palestras públicas, de ensinar, de publicar artigos. Mas manteve uma dinâmica atividade intelectual e uma atividade que não é só intelectual, ou é uma atividade, talvez, que se compreenda a partir de um contato muito próximo com as populações. A Ivone viveu durante longa parte da sua vida num bairro popular da periferia do Recife. Eu creio que essa convivência próxima com a população molda a sua teologia. Que é, talvez, aqui no SES, enfim, que tivemos o que algumas e alguns chamam de pesquisas colaborativas, mas eu trevo-me a dizer que a teologia da Ivone é uma teologia colaborativa, que se fez não a partir de uma cátedra, de um lugar universitário, mas, de facto, no contato com a população, com os problemas do cotidiano complexo, para utilizar um conceito que eu colhi na obra da Ivone. E, portanto, creio que são estas várias dimensões da personalidade e da obra da Ivone Gebara que, pessoalmente, me fascinaram e creio que a voz também. Sem mais delongas, passo a palavra à Ivone Gebara, que nos vai apresentar uma palestra com o título Ecofeminismo, para além da metafísica patriarcal. Muito obrigada, Ricardo. Uma boa tarde para vocês. Sei que tem muitas brasileiras e brasileiros por aqui, então o meu sotaque português-brasileiro vai lembrar do país. É uma alegria imensa estar aqui. Eu sempre tive, assim, muitas referências em relação à Universidade de Coimbra e também, ultimamente, em relação ao Colégio de Estudos Globais e ao SEAS, por amizades que eu teci, pessoas do Brasil que estiveram aqui. Então, o título da minha palestra esta noite, esta tarde, Ecofeminismo para além da metafísica patriarcal, já se anuncia como uma tonalidade filosófica. Eu sou, digamos assim, uma pensadora que me situa bastante nos limites entre a filosofia e a teologia, a filosofia e as religiões, então vocês vão entender por que eu dei este título a esta palestra. Evidentemente, as minhas referências situacionais são muito mais da América Latina e muito mais, particularmente, do Brasil. Consequentemente, talvez algumas das minhas afirmações, vocês dizem, bom, aqui não é assim. De fato, não é assim. E eu também não tenho a pretensão de dizer que aquilo que eu estou dizendo é totalmente o Brasil ou é totalmente Uruguai, Argentina. Não. Ninguém pode mais, hoje em dia, se pretender a um discurso totalizante. Os nossos discursos são sempre parciais e a gente vai se completando. Então, não tenho nenhuma pretensão de apresentar a vocês o quadro do ecofeminismo atual. Bom, então, eu vou ter que fazer assim para enxergar, desculpem, viu? Eu gostaria de introduzir, lembrando que no contexto de destruição ambiental, animal, humana em que vivemos, onde nós comemos agrotóxicos, respiramos poluição, tomamos água não potável, sobretudo na América do Sul, na América Central também, nós somos obrigados a nos movermos continuamente para encontrar espaços para viver. E, diante disso, nós nos comovemos diante da morte de milhares de seres humanos obrigados a deixar seus países, suas aldeias, seus lugares em busca de sobrevivência. Nós também, como mulheres, e no meu caso, como feminista, feminista, nós nos espantamos diante de um número imenso de feminicídios, infanticídios, jovens mortos, aprisionados. E também podemos nos perguntar se o ecofeminismo tem alguma coisa a dizer sobre isso. Da mesma forma, diante da destruição das florestas, do planeta, que a gente pode se perguntar se esse planeta vai ter futuro ou vai implodir antes do tempo, ou explodir antes do tempo. O que é que o ecofeminismo tem a dizer? Então, a minha reflexão sobre o ecofeminismo, como vocês viram no título, propõe-se a ser uma reflexão para a lei da metafísica patriarcal. Então, eu tenho que explicar para vocês o que significa esse, em primeiro lugar, o que significa esse para a lei da metafísica patriarcal. Então, eu vou começar a usar uma expressão que não é minha, é de um autor francês, um filósofo francês, um literato chamado Albert Camus, que escreveu um livro que se chama L'homme revolté, o homem revoltado. E, nesse livro, ele trata de vários assuntos, mas, entre outros, ele fala que nós estamos vivendo um tempo, isso imaginem vocês, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele escreve esse livro, em 1951, ele escreve esse livro, que eu quero pensar sobre uma revolta metafísica. Então, essa expressão revolta metafísica não é minha, é dele, mas é muito útil, tem sido muito útil para mim. Então, para me falar para vocês o que é essa revolta metafísica, no meu entender de mulher, e no meu entender de ecofeminista, eu tenho que lembrar que a metafísica é a consideração da existência de realidades superiores, de entidades exemplares, de essências predadas, de ideias puras, de conceitos bem organizados, que regeriam a nossa vida, e que regeriam a vida do planeta, e que regeriam, finalmente, a vida de todos os seres. Uma mosca é assim porque ela tem que ser uma mosca, desse jeito. Uma mosca é reconhecível como mosca porque ela só pode ser desse jeito. Uma mulher é isso aí, um homem é isso aí, uma árvore é isso aí. Então, de certa forma, aí estou falando do ponto de vista positivo, a metafísica nasce de uma necessidade de segurança dos seres humanos, porque somos tão diversos, já o filósofo Heráclito dizia ninguém pisa duas vezes no mesmo rio sem modificar o rio, sem modificar-se a si mesmo. Quer dizer, essa mutabilidade do ser humano, essa mudança contínua do ser humano, ela confunde, ela atrapalha, ela cria emoções inseguras, de certa forma, que nós precisamos, então, criar uma espécie, assim, de cordas, imaginem vocês, cordas que se seguram no céu e cordas que a gente diz, não, o bem é isso, o mal é isso, a justiça é isso, o homem é isso. Então, os conceitos têm uma finalidade, mas, ao mesmo tempo que eles têm uma finalidade que nos assegura a existência, eles também são produtores de prisões. Todos os conceitos, você tem que ser bom, como é que eu vou ser bom? Assim, 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 bom, tudo bem, algo você precisa, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo conceito de bondade que te ajuda, esse mesmo conceito te aprisiona e que leva, talvez, a provocar escravidões em outras pessoas. Meu filho tem que ser deste jeito, o meu aluno tem que saber desta maneira e não da outra maneira. A pedagogia tem que ser assim. Então, vocês estão entendendo o que que eu estou querendo dizer com metafísica. Metafísica é para além da física, é para além da materialidade, da vida, desse copo, dessa água, eu tenho um conceito que seria um conceito diretor das relações humanas, das relações do mundo, das relações entre as pessoas e os animais. e sem dúvida nenhuma, esses conceitos que nasceram de nós, seres humanos, eu estou insistindo muito nisso, eles nos protegem de certa forma da insegurança, nos protegem do sofrimento, nos protegem também do medo da morte. Não, porque a gente sabe que tudo vai acabar bem. eu não falei do cristianismo, mas vou falar na segunda parte da minha palestra. Mas eu estou falando de filosofia, eu estou falando de uma racionalidade metafísica. Quer dizer, no final, a gente vai ter algumas respostas. aí a pergunta que a gente pode se fazer é assim, mas quem são essas pessoas que estabeleceram essas normas, esses conceitos metafísicos? Então, sem dúvida, a gente sabe muito bem que são as elites, as elites pensantes, não que elas sejam más, mas elas têm a função de pensar, inclusive de organizar sempre tiveram, desde a antiguidade, sempre tiveram a função de pensar e organizar a vida do povo pelo pensamento. Só que uma coisa era a vida do povo e uma coisa era o pensamento. E hoje em dia nós estamos numa espécie de convulsão muito grande porque está havendo justamente a explosão metafísica. Daqui a pouco vocês vão talvez perceber melhor. Por que esses sábios ou esses filósofos fizeram isso? Na realidade eles fizeram porque na humanidade existem alguns que têm a tarefa de pensar e organizar o mundo. Ou os cientistas do seu jeito, os filósofos, os sábios, os religiosos, são todos organizadores de sentidos do mundo. Por isso que o pensamento é considerado ainda hoje como é considerado, mas já não é mais. É mais amplo do que a técnica, o fazer as coisas, o consertar. Um filósofo é mais importante do que um cozinheiro. Agora já não sei mais. Então, aí eu quero lembrar a vocês que na Antiguidade todos esses conceitos também eram muito misturados com mitos. Então, vocês vão se lembrar, por exemplo, quem estudou os mitos de Platão, que Platão ele percebe claramente que o que nós vemos são apenas aparências das coisas e que para além dessas aparências deve existir alguma verdade, deve existir alguma luz. E no mito da caverna, que é tirado do livro da República, ele imagina uma situação interessante de homens sentados de costas para a entrada de uma caverna e atados. E, de repente, um consegue se desatar, ele sai, ele enxerga o mundo para além das aparências e ele volta para dizer para os seus companheiros que o que eles vinham eram aparências e o que acontece, esse homem não foi aceito, ele foi alijado da sua convivência com os outros. Isso é um parênteses, mas eu quero fazer para não esquecer quando eu falar do cristianismo. Vocês sabem que Jesus tem a mesma história, Jesus também vai aparecer dentro do cristianismo como aquele que enxergou. Ele veio da luz, ele enxergou a luz e, no entanto, não foi aceito. Então, entendam que são pelo menos três séculos depois como essa ideia daquele um, do um que entende alguma coisa, uma espécie de concentração messiânica em alguém, ela volta nos mitos da humanidade. Tem um que tem que ser o salvador, tem um que conseguiu ganhar a vitória. Vocês vão encontrar isso em Buda, vocês vão encontrar essa mesma questão em Lao Tse, vocês vão encontrar essa mesma questão nos mitos indígenas, nos mitos africanos, sempre vai ter um e esse vai ser, então, um pouco a divindade, porque apesar dos pesares, ele consegue a vitória, ele conseguiu ver, mas o preço da vitória é muito caro, é a crucifixão, é a morte, mas depois tem uma glorificação imaginária e esse é o grande perigo, a glorificação imaginária que ela tem um fio que está presente também nos dias de hoje e que pode ser extremamente perniciosa e pode ser extremamente enganosa nos contextos em que religião e política estão de braços dados. Então, é interessante que, de certa forma, a metafísica que vigorou a partir do cristianismo e, como eu dizia, está ancorada também nos mitos tradicionais, sempre é marcada por uma hierarquia entre superiores e inferiores. Talvez vocês digam não, não é no evangelho e não é assim, não, é assim também, é assim, mas sutilmente a gente vê diferente, mas também existem hierarquias, talvez hierarquias diferentes, mas também existem essas hierarquias. Então, o superior é sempre marcado por uma contemplação de uma essência superior, ele é superior, enquanto que os outros são uns coitados, uns ignorantes, são as populações pobres, carentes, são as mulheres, são os negros, são os indígenas, são aqueles que não acederam à glória de contemplarem a essência da verdade das coisas. E isso, digamos assim, começou a se misturar de tal forma com a ambição do poder, vocês sabem que muito antes, mas, enfim, a religião e os poderes sempre estiveram de mãos dadas no cristianismo com Constantino no quarto século, e isso aparece de uma maneira bastante explícita. E com a transformação desse casamento, então, é muito interessante que a beleza que havia em se buscar alguma coisa, uma aspiração mais harmônica de justiça, de beleza, de contemplação gratuita, ela se transforma em lei sobre os outros. E essa lei sobre os outros como mandato divino, um mandato divino garantido por homens de poder e também mulheres de poder. Não excluo as mulheres, não sei se vamos ter tempo de trabalhar isso, mas o mundo patriarcal é um mundo também que afeta o poder das mulheres e desenvolveu um tipo de poder das mulheres que é bastante significativo. Então, só para vocês, já diante desse recorrido do que é uma revolta física, eu poder precisar um pouco mais o que acontece no ecofeminismo. Então, o ecofeminismo é fruto também de uma revolta metafísica. Ecologia e feminismo juntos seriam uma parte da humanidade feminina em revolta em relação a uma ordem estabelecida, uma ordem conceitual, uma ordem interpretativa estabelecida e divulgada, claro, no ocidente e no oriente, mas eu me refiro mais ao mundo ocidental, que é o mundo que eu conheço mais, que eu tenho mais acesso. E não é só uma revolta das mulheres em relação a elas mesmas, mas é uma revolta das mulheres em relação ao tratamento dado ao planeta. É uma revolta das mulheres em relação ao tratamento dado à natureza física, dado aos rios, às florestas, aos animais. Vocês vão dizer isso é ecologia, não é ecologia. Vou explicar depois, daqui a pouquinho. é algo, mas não é só isso. Então, as revoltadas, as ecofeministas, atualmente se refusam a ser dependentes de uma concepção antropológica que as relega a serem objetos, as relega a se ajustarem dentro de um conceito fechado hierárquico de mulheres. as rejeita também que aos homens se lhes impõe um conceito fechado de homem, dominador, imperador, general, chefe, ordenador, ou cientista. é uma revolta consequentemente em relação ao tipo de relações de poder, ao tipo de relações de dominação, ao tipo de relações domésticas, ao tipo de relações emocionais, ao tipo de relações educacionais que se estabeleceram a partir de certos conceitos metafísicos que foram considerados aplicáveis ao homem ideal. Então, a revolta metafísica das ecofeministas é contra o homem ideal, não tem homem ideal, como também não tem a mulher ideal. Então, as revoltadas opõem-se à cultura masculina que as identifica a uma natureza, uma natureza essencialista, uma natureza confirmada pela autoridade divina. Não pensem que eu estou inventando, vocês podem ler isso nas políticas mais conservadoras, não posso falar da Europa porque não tem autoridade, mas da América Latina, sim, do Brasil, nosso presidente tem uma conceituação muito clara das mulheres. É muito interessante a gente perceber como as igrejas estão repetindo esses mesmos esquemas essencialistas em relação às mulheres. O mesmo posso dizer com todo o respeito e admiração do Papa Francisco. também tem essa espécie de essencialismo em relação ao papel das mulheres que acaba diminuindo toda a força de uma mudança radical na compreensão das relações dos seres humanos. Então, nesse sentido, a história do cristianismo e dos monoteísmos foi se tornando, por um lado justificadora da submissão das mulheres, dos escravos e da natureza e por outro lado também, eu não posso negar, fonte de revoltas e revoluções pelo abuso do fundamento metafísico. Na própria noção de Deus Pai foi se abrindo um abismo visto que essa figura parecia não ouvir os clamores dos oprimidos ao longo da história e proteger descaradamente os donos do poder. Vocês vão dizer ah, mas na teologia da libertação a gente ficou falando que Deus ouviu os clamores dos oprimidos. Não estou dizendo que um pouco não houve, mas muito pouco muito pouco muito pouco porque as estruturas mais ouvidas são as estruturas do capitalismo internacional e nacional. Então, a gente facilmente se ilude com esses conceitos metafísicos que nos separam da realidade, que nos alienam de ver o mundo como ele é para ver o mundo como a gente gostaria que fosse. Mas o mundo que a gente gostaria que fosse não pode acontecer na medida em que a gente se guiar pelos conceitos estáticos de uma metafísica distante da história real das pessoas. Então, de forma sintética, a revolução metafísica é a retirada da autoridade última sobre o mundo de uma figura de uma figura masculina, uma figura simbolicamente masculina, expressão do poder divino, expressão do poder histórico dominante, o Deus patriarcal. E, em consequência, é a exigência de rever os limites desse poder em favor de uma nova ordem social de relações. Por isso que elas, nós, somos odiadas. A figura divina com características do poder masculino, embora simbolicamente superior a ele pela noção da imortalidade, se contrapõe à mortalidade dos homens. Permite, a partir daí, a criação de divisão entre corpo e alma, a alma tornada imortal como Deus. A tal ponto que vocês sabem disso, as feministas daqui presentes, o quanto se duvidava que nós mulheres tínhamos alma, né? Só os homens tinham alma no cristianismo. E, depois, se começou a suspeitar, bom, talvez as mulheres também tenham. Os negros também não tinham alma, tinham uma alminha animal. Os indígenas nem falaram porque eram mais animais selvagens, né? Então, vocês pensam que isso não está ainda presente na cultura? Hoje, fortemente presente, fortemente, embora, embora, disfarçadamente presente muitas vezes com os discursos de respeito à diversidade. Ó, meu olho, o respeito à diversidade é mais um discurso do que uma prática real. Hoje, todo mundo quer respeitar a diversidade, agora, deixa pisar no meu calo para ver se eu respeito a diversidade. Eu não respeito a diversidade. O respeito à diversidade não é apenas uma palavra, é uma revolução. E não é uma palavra que se faz do dia para a noite, é um processo que se começa e que acaba me agredindo porque é muito bom não respeitar, viu? É ótimo não respeitar, é ótimo ser eu, a dona, que vai fazer você se dobrar à minha vontade. É muito bom eu aparecer como superior a você. Claro que, teoricamente, eu vou dizer não, nós somos todas iguais. Mentira, não somos. Ah, não, nós temos que nos respeitar. Mentira, não nos respeitamos. Quando podemos, desrespeitamos uns aos outros. Então, a figura divina, como eu dizia, com essas características, se distingue dos homens simplesmente pela que Deus é imortal, é eterno. Então, o que vai fazer? Uma parte dos seres humanos vai ser também imortal. A parte imortal é a alma e quem possui a alma, só os varões possuem a alma. E nós, mulheres e outros seres, imagine, inferiores à natureza, os peixinhos, os gatos, os cachorros não têm alma, então, todo mundo é mortal, acaba. E isso tem a ver com a devastação atual das florestas, dos rios, dos mares, com o desrespeito total à objetivação das coisas. então, é interessante que nessa lógica a virtude maior do mundo patriarcal é a obediência. E a obediência corresponde a uma outra virtude mal interpretada, que é a virtude da esperança. A esperança, porque aí se fala, não, tem que ter esperança, tem que ter esperança num mundo melhor, tem que ter esperança, só que essa esperança é uma esperança totalmente manipulável, ela nunca chega a realizar-se. Então, a esperança agora, para muitas de nós, é uma coisa importante, mas tem que ser redimensionada dentro daquilo que é possível, não dentro das promessas patriarcais para um outro mundo, para uma outra era, para esperar que o bolo cresça, para a gente dividir o bolo, essas esperanças já não sustentam mais as ecofeministas e nem as revoluções antimetafísicas. Então, é contra esse estado de coisas que o ecofeminismo se levanta e se propõe a novas visões evolutivas do mundo. Nós somos, sim, evolucionistas, não criacionistas. Evolucionistas é acreditar que essa galáxia com todas as outras evolui e se transforma e que, nesse sentido, uma ideia de um criacionismo estático é uma ideia também essencialista que vai nos limitar a estereótipos e a conceitos fechados em relação à compreensão do mundo. Então, aí eu me permito dar uma palavrinha sobre como se iniciou o pensamento ecofeminista em geral e que está relativamente presente na América Latina, não muito presente. A palavra ecofeminismo, como vocês já observaram, é uma junção de duas palavras, ecologia e feminismo, e ela foi cunhada na década de 1970 pela filósofa feminista Françoise Dobon, que com outras denunciou a destruição de muitas formas de vida e mostrou o quanto a partir da destruição das formas de vida também se acentuou a exploração das mulheres, a exploração dos corpos das mulheres. Eu não vou lembrar porque fica muito grande, mas elas começaram a falar disso tudo antes mesmo de Chernobyl, mas quando o Chernobyl aconteceu, isso foi um assunto muito integrado dentro do ecofeminismo mostrando como as mulheres estavam loucas, porque se elas tomavam leite com radiações, e amamentavam, elas passavam as radiações para as crianças, onde que elas iam buscar outro tipo de leite, porque todas as áreas estavam cheias de partículas nefastas à saúde, mortais, etc e tal. Então, isso se tornou, não estou dizendo que os homens não se preocuparam, mas eu estou dizendo que a preocupação maior com a nutrição e o cuidado da família, sem dúvida, foi das mulheres. Então, vocês veem por que que nasce ecofeminismo, porque as feministas têm uma preocupação não apenas com a integridade e a libertação das mulheres, mais elas percebem essa visão da necessidade de uma compreensão do ser humano fundada em outra maneira de ver o mundo. Então, a partir daí, a gente pode dizer que o ecofeminismo é uma postura filosófica e antropológica que nos convida a nos compreendermos desde outras chaves. E o solo a partir do qual a gente está tentando se entender não é as alturas, não são as essências, não são as vozes divinas ou as vozes bíblicas que nós dissemos que são vozes divinas, ou as vozes dos Upanishads, ou as vozes de Buda. Não! Vamos olhar para quem? Para Físios. A Físios é a física, é a matéria, é o mundo da materialidade, é o mundo da natureza, é o mundo das relações, é o mundo das possibilidades concretas e consequentemente essa materialidade percebida é uma materialidade de muitas dimensões, a gente diz materialidade multidimensional que apela para a nossa responsabilidade coletiva, que não se faz justificar pelos conceitos, não se faz justificar pela vontade dos deuses, não se faz justificar pela vontade dos governantes, e afirma que os deuses, Deus, nasce de nós, nasce de nossa busca, embora seja maior do que nós, essa realidade misteriosa na qual nós somos e existimos é maior do que nós, mas é de nós, é de nós, Rubem Alves, um teólogo brasileiro falecido, dizia assim que os nossos deuses têm as nossas imagens, cada um pede para o seu deus a sua coisa, o que quer, e pode ser que aquilo que eu peço seja exatamente o contrário daquilo que ele está pedindo, mas, cada um quer que o seu deus faça o que ele quer, a mesma coisa quando teve aquela guerra entre a França e a Espanha, não me lembro a batalha que foi, a batalha de Lepanto, não me lembro mais, mas os franceses pediam para uma Nossa Senhora, entre aspas, e os espanhóis para outra, então fizeram as duas brigarem, e quando morre o filho de uma espanhola, a Virgem del Carmen chora, o filho da espanhola, e quando morre o filho da francesa, é outra virgem, então, essas brigas já não conduzem mais a um avanço necessário, então, acho que o ecofeminismo insiste na compreensão laica do mundo, e ao falar de compreensão laica do mundo, não significa um desprezo à religião, mas ressituar a religião muito mais na ordem da poesia, na ordem dos sentidos, na ordem de uma busca de convivência, do que numa ordem de obediência cega a uma vontade cega, manipulada por senhores de altíssimo poder. então, ainda tenho tempo? Sim. Aí, agora eu gostaria de entrar num segundo ponto que se chama chaves hermenêuticas ecofeministas para uma nova compreensão do ser humano, então, de uma maneira mais didática, eu gostaria de dizer para vocês, claro que essa é uma conferência geral, eu estou sendo bastante geral, eu gostaria de propor alguns passos que provêm de uma reflexão comum minha e de outras companheiras, porque nós acreditamos que compreender é um ato continuamente renovável, não é um ato repetitivo, entender as coisas não é só repetir, é compreender de novo, é acolher a mutabilidade do mundo, a mutabilidade minha, a mutabilidade das minhas emoções, dos meus encontros, então, compreender é um ato renovável, situado, datado, condicionado, limitado, pessoal, coletivo e individual, no final só que é individual. Então, a partir dessas constatações, a gente pode compreender a nós mesmas e ao nosso mundo. Então, o que acontece como proposta, ou chave de hermenêutica, ou seja, de interpretação ecofeminista do ser humano? Primeiro, na nossa leitura, nós propomos o desmantelamento do privilégio da dominação patriarcal. o que é que significa isso? Significa que nós estamos vivendo um sentimento de insuportabilidade, de falta de direitos, de exclusão, de violência crescente em nosso mundo, que nos faz perceber que o jogo das relações patriarcais está totalmente deteriorada e tem que ser processualmente substituído. E aí, como é que isso está sendo desmantelado? Está sendo desmantelado por conta de vários movimentos de protesto, pequenas alternativas que pouco a pouco vão denunciando os privilégios do mundo patriarcal. Nós não sabemos se vamos chegar, mas tem que fazer alguma coisa. Nós estamos tentando criar movimentos de proteção das florestas, dos rios, dos mares e dos seus habitantes. Nós estamos tentando acentuar uma visão educacional de interdependência que exige de nós primeiro a afirmação de sermos cidadãos da terra. Antes de ser português ou brasileiro, somos terrícolas. E terrícolas quer dizer que somos irmãos dos sacos, das rãs, dos passarinhos, franceses, sendo meio franciscana aqui, mas tudo bem, até das formigas, até das minhocas, até das baratas, como tudo isso é produção evolutiva da grande explosão do planeta, vulgarmente chamado Big Bang. A segunda chave, a natureza para além do essencialismo e a realidade processual do conhecimento humano. Então, a natureza não é uma essência, a noção de natureza não pode ser limitada ao mundo exterior, lá é a natureza que sou eu. o natural hoje não é mais objeto, o natural está tão ligado ao artificial quanto o artificial ao natural. A gente integra olho de vidro, aparelho dentário, aparelho de audição, tudo isso que é artificial se torna natural, é meu, agora é meu, minha dentadura é minha, não era então essa ideia do natural e artificial acaba terminando e essa história de que isso é da natureza e isso é do ser humano, não tem mais isso, essa separação entre natureza e cultura ela tem que terminar para a gente de fato criar novas 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 visões nessa linha também uma terceira chave seria a palavra maravilhosa que se chama que é interdependência a interdependência entra no ecofeminismo como uma categoria analítica a nova compreensão da natureza e dos seres humanos se integram se integram de tal forma que a floresta perto da minha casa não depende apenas de mim mas eu dependo da floresta e a floresta também depende de mim ela me cuida e eu a cuido os animais as plantas o ar eu tenho que cuidar do ar porque o ar precisa cuidar de mim e assim por diante essa noção de interdependência é fundamental e com isso se eu pegar na antropologia também não posso viver uma dominação masculina tem que ver em relação às mulheres tem que viver uma interdependência autonomia interdependência estou indo mais depressa desculpem porque já tenho mais dez minutos a mutação do mundo a quarta chave a mutação do mundo é a mutação dos sentidos que sustentam a vida e que a vida nos sustenta então por muito tempo a gente se referia às verdades eternas como referência estável a gente acreditava que tinha uma verdade que tinha que chegar lá a gente a finalidade da história aqui começa a história vai ter que chegar até lá não tem mais isso a história a história é uma caminhada mutável e dá muitas voltas começa aqui vai pra lá vai pra lá vai pra lá vai pra lá e se eu fosse dentro desse grande labirinto colocar as histórias pessoais eu estaria também na mesma mutabilidade né então acho que é muito importante a apreensão da mutação contínua e isso toca não apenas os conhecimentos mas os sentidos que damos a vida os sentidos que a gente dá à vida também são mutáveis em outros termos acho que é importante colocar permanência e mutação numa interação dentro dos processos vitais né e isso nos leva a retomar o significado do nosso eu individual e coletivo como organizador contínuo da nossa vida o quinto o quinto ponto tem a ver com o fato do ecofeminismo insistir no pluralismo lá era então interdependência mutação pluralismo como compreensão e advento de muitas humanidades não é todo mundo que tem que se ajustar à palavra de ordem quantas culturas existem por exemplo no Brasil não é apenas a cultura dominante aprovada pelo ministério da cultura existem várias só que a grande maioria é desconhecida e então a tentativa essa tentativa de incluir todos os humanos num único modelo ela já está esgotada finalmente 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 ainda não mas estou chegando lá acho que um ponto muito importante que é muito do nosso século a irrupção da sexualidade como parte da identidade social interessante que nas antropologias tradicionais se falava do homem e a mulher era incluída mas não se falava do sexo não se falava da mutabilidade e da interdependência da sexualidade então agora tem uma coisa muito interessante acho que a filosofia queer tem trabalhado muito a Judith Butler tem trabalhado muito nessa linha que eu acho muito importante então por muito tempo nós falamos de homem essa palavra indicava masculino e feminino na realidade era mais muito mais o gênero masculino que englobava o feminino e masculino e feminino apareciam segundo características provenientes da natureza e provenientes de Deus eu não não estou anulando a biologia entendam eu estou eu estou convidando a pensar a filosofia para além do biológico então agora nós estamos num momento em que as identidades sexuais marcam relações sociais marcam relações de poder marcam representações políticas religiosas marcam afirmações de direito que podem criar problemas não tenha a menor dúvida tem gente que só vai olhar essa parte também é muito limitado tem gente que só vai lutar pela questão das identidades sexuais não acho bom não tem que incluir junto com uma abertura maior então mas eu acho interessante a gente sublinhar o fato de que a identidade sexual mutável deve entrar na compreensão das relações humanas deve entrar na questão dos direitos humanos deve entrar na questão dos direitos e responsabilidades o ponto seguinte é que as emoções isso também sempre houve na filosofia a teoria das emoções mas era uma teoria etérea agora a gente tem que falar das emoções como poderes relacionais que nos constituem a política é 85% de emoções eu gosto de você eu faço não gosto de você não faço você é meu parceiro eu faço você não é não faço as religiões são emoções você acredita como eu acredito então você é bem-vindo você não acredita você não é bem-vindo então pensar que existem emoções que estão fazendo as políticas as crenças as interpretações as hermenêuticas isso é importante sim o penúltimo ponto eu quero a partir da antropologia ecofeminista sublinhar a laicidade da antropologia e quando eu falo a laicidade da antropologia eu estou me abrindo para a consideração de uma espécie de parênteses em relação às cosmovisões religiosas que atribuem a Deus e aos deuses as formas humanas de convivência como é que os deuses podem me atribuir as formas humanas como é que eles ditam para mim como eu tenho que me comunicar eu não sou deusa não sou deus então abrir-se para essa racionalidade eu acho que é muito importante a ciência contemporânea notadamente a física astrofísica biologia ecologia tem mostrado a complexidade dos processos do universo de tal forma que nossos mitos religiosos já não dão conta de uma racionalidade adequada ao nosso tempo então a laicidade da antropologia nos convida a desenvolver uma responsabilidade coletiva em relação ao mundo mesmo sabendo das divisões que nos caracterizam essa laicidade não despreza as diferentes expressões religiosas mas busca dialogar com elas existem esforços para isso? Existem muitos esforços eu posso citar por exemplo muitas reuniões que as feministas nós feministas tivemos com as religiões de matriz africana as religiões de matriz indígena as religiões de matriz espírita as religiões de matriz muçulmana temos tido um pluralismo de conversas para perceber onde onde a gente pode avançar respeitando as nossas diferenças e agora sim o finalmente que é o encontro intercultural na mesma cultura e aí eu sublinho três palavras autonomia inter-relação e reconhecimento então essa interculturalidade ela implica na aceitação e na necessidade da diversidade como expressão da manutenção da vida e é interessante que tem algumas pensadoras como a Alicia Puleu que é uma ecofeminista argentina que vive na Espanha ela fala de um negócio muito interessante ela fala de comunidade de inter-animalidade então por exemplo ela mesma tem uma comunidade com cachorros gatos papagaios quer dizer essa comunidade de inter-animalidade como expressão de uma convivência diferente como aproximação como afeto como descoberta não apenas do lado do ser humano dominador do animal mas do ser humano em relação com então eu serei breve que é o meu último ponto que se refere aos desafios lançados ao cristianismo pelo ecofeminismo então de uma maneira especial eu acho que o ecofeminismo lança algumas perguntas da teologia cristã então antes de abordar essa questão de forma direta eu 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 acho que vocês vocês têm um mal-estar em relação a mim vocês talvez alguns de vocês como várias pessoas já me disseram se você tem essas dúvidas em relação ao cristianismo por que você não vai embora deixa de ser cristã né é o mais fácil vou embora né é a mesma coisa que numa família você briga com seu filho se dizer agora desistir de ser sua mãe não quero mais né mudar então são questões de uma ingenuidade radical mas a gente escuta três por quatro né acontece que também dentro do cristianismo existem pensadoras e pensadores né e a tarefa dos pensadores e das pensadoras é de perceber que no mundo em que nós estamos existem doutrinas tóxicas no cristianismo também existem doutrinas tóxicas então nós mulheres temos que denunciar as doutrinas tóxicas contra as mulheres temos que denunciar também as doutrinas tóxicas contra os homens temos que denunciar as doutrinas tóxicas contra a natureza a natureza das florestas dos rios dos mares tem doutrinas tóxicas tem 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 leituras bíblicas tóxicas tem então a tarefa de uma intelectual ecofeminista é também teóloga é também denunciar essas doutrinas tóxicas então essas doutrinas influenciam nossas escolhas e nossa e nossa maneira de ser né então é e creio eu que mais do que o cristianismo os monoteísmos todos os três grandes monoteísmos também estão cheios de doutrinas tóxicas contra as mulheres contra o meio ambiente contra a ciência contra a evolução é preciso denunciar para não sublinhar a eternidade das interpretações nenhuma interpretação pode ser eterna então é é é nessa linha que nós estamos numa espécie de ofensiva contra um céu e um deus inimigo da terra e das mulheres nessa linha que nós estamos numa linha de ofensiva a uma ideologia cristã hierárquica dominadora masculina poderosa que tem um discurso dúbio de poder e contra poder de humildade e glorificação desculpe eu estou resumindo mas muito bem então acho que a gente tem que denunciar como mulheres não só a cumplicidade ideológica exploradora das grandes empresas dos governos mas também a cumplicidade ideológica exploradora das religiões retomar as religiões especialmente os monoteísmos que dominam o nosso mundo colocá-los em alerta para aquilo que estão vivendo então eu estou muito consciente da dificuldade desse caminho que eu desenvolvi com vocês e a primeira grande dificuldade se refere a mim mesma não pensem que é que são vocês sou eu porque eu eu comi bebi acho que eu sou a mais velha desse grupo eu comi e bebi muita comida tóxica viu é tão difícil se desintoxicar muito difícil porque a gente volta a gente é adicta de todos os tóxicos mas eu não acho impossível melhorar até o último momento da vida a gente pode melhorar então na minha conclusão eu digo como na vida nada se perde mas tudo se transforma eu gostaria agora vocês vão dizer ai você está concluindo desse jeito eu gostaria agora de concluir essa reflexão com o resgate da metafísica como é que eu resgate não mais a metafísica além da física mas como uma aspiração ética para além do que vivemos hoje uma ética metafísica como um horizonte com um quino em direção ao hoje e ao amanhã não ao ontem ontem já foi já não existe mais porque que é o ontem que tem que dar o sustento o que tem que dar o sustento sempre sobra o ontem viu sempre sobra eu estou sempre falando do meu avô da minha avó da minha professora eu sempre estou falando daquele tempo que eu vivia em tal lugar o ontem sempre sempre está em um ontem nostálgico e romantizado mas eu eu quero propor uma metafísica ética construída de palavras que talvez não tenham mais um sentido preciso mas que são evocativas palavras como amor justiça liberdade respeito dignidade ternura poesia essas essas palavras canto falo chamba essas essas palavras que são evocadoras de experiências cotidianas boas mesmo que a gente não sabe muito bem o que significam mas parece que elas dão um salzinho dão uma pitada um sabor um ingrediente bom para a comida e talvez se a gente falasse mais de uma metafísica ética a gente poderia superar os excessos das separações identitárias a gente poderia superar os excessos das pertenças étnicas a gente poderia superar os excessos das identidades sexuais em mutação contínua a gente pudesse até encontrar ou melhor reencontrar um desejo íntimo de felicidade a partir de coisas pequenas e essas coisas pequenas que habitam todos os seres não só os seres humanos mas habitam os animais habitam os pássaros as abelhas as formigas que saem cada dia em busca do seu alimento cotidiano metafísica ética é uma física circunstancial do hoje mas que aponta sempre para possibilidades de beleza para possibilidades para além dos limites do cotidiano muito obrigada obrigada